Olá, como você está hoje? Meu nome é Stephanie Rodrigues Loli e estou aqui para apresentar-lhe o meu intertip. Olá, meu nome é Stephanie Rodrigues Loli e estou aqui para apresentar a você o meu estágio. Vamos lá? Meu professor, doutor, na verdade, é o Rafael Matos Vital. A UniaSelv teve que fazer alguns ajustes em sua metodologia no momento de pandemia, onde a distância nunca foi tão importante e as provas se tornaram virtuais, bem como os encontros. Apresentação. Acadêmica. Stephanie Rodrigues Loli. Disciplina. Estágio curricular obrigatório 1. Área de concentração. Estudos literários em língua inglesa. Programa de extensão. Metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem. Projeto de extensão. Contação de história e bem-estar. Produto virtual e book podcast. Tema. Contação de história e o bem-estar de jovens no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Justificativa. Eu escolhi esse tema pela minha própria experiência e também essa área de concentração, pela minha experiência como professora de inglês. Eu tenho grupos no Telegram, grupos no WhatsApp de contação de história. Um dos meus grupos se chama Book Club. Book Club. E nesse grupo eu comecei a contar a história do pequeno príncipe. E no meio da leitura eu percebi que eu precisava fazer alguns ajustes. E depois eu comecei a contar outras histórias mais curtas, mais envolventes. E tudo isso foi acarretando uma experiência e me deu facilidade para falar sobre esse assunto. Quais os objetivos? Contextualizar o ato de contar histórias, identificar os benefícios da contação de história e correlacionar o lúdico, o bem-estar e a contação de história. A fundamentação teórica está embasada em autores de renome, como Abramovich, Burns, Vygotsky e Farah. Histórias curtas e motivacionais trabalham as quatro habilidades e faz existir um engajamento, um envolvimento dos alunos maior e afeta diretamente o bem-estar. Então, no caso, um dos tópicos da minha fundamentação teórica foi justamente falar sobre histórias curtas e motivacionais, que trabalham as quatro habilidades e também que envolvem, que fazem o engajamento entre esses alunos. Então, eu posso trabalhar os valores, como eu bem falo nos meus estágios. Eu pego lá uma pequena história que fala sobre fidelidade, sobre o amor e daí eu vou fazer uma dinâmica ali através daquela história, depois que eu contá-la. A própria dinâmica já vem através da contação de história, pois eu vou usar a entonação de voz, eu vou interpretar o personagem daquela história ou os personagens e aí eu vou estar chamando atenção com todo esse teatro, porque você pode perceber que a contação de história é uma arte. Então, você incorpora, você produz uma chamada para o teu aluno prestar atenção em você e aí você vai trabalhar determinados assuntos. e por isso que fala que é motivacional, porque está ali focado em algum assunto que você quer trabalhar. Metodologia. Artigo embasado em artigos científicos e também livros, sendo observada a Escola Estadual Santa Maria, que é daqui da minha região. Observação virtual. Foi observada a Escola Estadual Santa Maria, onde existem 181 estudantes, localizada no Distrito de Mucém, Mirabela, Minas Gerais, Brasil. Essa escola oferece aulas no turno matutino, vespertino e noturno. Certo? A escola foi muito aberta a me informar as coisas que eu precisei, as informações que eu precisava, ela me repassava. Bem como o plano PPP, o plano político-pedagógico. Além disso, a entrevista foi feita com a professora Flávia, professora de inglês da Escola Estadual Santa Maria. Uma das perguntas que eu fiz para a professora Flávia é se ela já tinha dado textos para esses alunos lerem, trabalhado com textos e contação de história. Ela disse que sim, mas que os alunos, no caso, eles têm resistência a leituras longas e têm dificuldades com isso. Embora a leitura não seja exatamente a contação de história, mas fica aí a dica para as outras escolas ou para quem se interessa trabalhar a contação propriamente dita em suas aulas para fazer uma experiência com seus estudantes. Vivência do estágio. As pesquisas pela internet foram inúmeras, sendo fácil, porque eu já, no caso, trabalho nas minhas aulas, trabalhava nas minhas aulas a contação de história, né? Como eu já falei aqui no vídeo. Essa questão da literatura, para mim, é muito fácil, embora eu não queira ser uma expert, talvez doutora ou mestre em literatura, porque eu acho que é um pouco para além do que eu quero, mas eu percebi que eu tenho uma grande entonação para a literatura, principalmente os estágios, me deu essa amplitude de visão. Ok. Produto virtual é o e-book e o podcast. O público-alvo são os jovens. A área de concentração são os estudos literários. O tema histórias motivacionais dos e-book e podcast. Histórias motivacionais curtas para você contar aos jovens. As referências, Abramovich, Burns e Vygotsky. E a frase que eu escolhi, uma frase épica da nossa querida e amada, Clarice Lispector. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. É isso. Espero que tenham gostado. E see you later. Bye bye.